O dinheiro que corrompe era poupado, só era, e assim mais ou menos, o corrompido. Nós tornamos claro a relação entre corrompido e corrompido, é a relação criminosa e ponto. Tinha uma tipificação, mas ela não era clara, ela permitia que se saísse pela lateral. A segunda questão era a delação premiada. A delação premiada, eu assinei a lei de delação premiada. Agora, a lei de delação premiada, ela tinha de ser regulamentada. Por quê? Porque você não pode distorcer a delação premiada. Nos Estados Unidos, por exemplo, da onde nós copiamos a lei, não é aceita a delação premiada e de réu preso. Pelo risco que tem o réu de ser chantageado. No Brasil, você tem um problema sério, hoje. É que tem dois processos, quando há a delação premiada. Pode haver redução de pena? Pode. Pode haver até perdão. Teria de discutir as condições pelas quais se aceita a delação, preso não faz a delação. O solto faz a delação. A segunda questão, que é mais grave, é que não é possível negociar o dinheiro. Então, tem gente que delata, por exemplo, tinha 60 milhões, sai com 30. Isso é extremamente perigoso, porque, na verdade, você cria uma espécie de mercado da delação. E eu quero dizer que este processo era para nos atingir. É engraçado utilizar o que nós fizemos para nos atingir, está certo. Então, focaram no PT e no Lula. Obviamente, tentaram focar em mim, não levaram. E aí, o que que fizeram? Fizeram o seguinte, continuaram as investigações. Chegaram em quem? Chegaram no atual presidente legítimo, gravado dentro do Jaburu. Chegaram às malas. Chegaram ao apartamento cheio de dinheiro. Chegaram em contas no exterior. Perguntam, o Lula tem contas no exterior? Já viraram tudo quanto foi paraíso fiscal. Não tem. Eu tenho conta no exterior? Não tenho. Eu tenho mala de dinheiro? Não tenho. Eu tenho. Ou o Lula tem mala de dinheiro? Não tenho. Ter um apartamento cheio de... Com 51 bilhões de reais, é dinheiro que não acaba mais. Não tem. Do que, então, nós somos acusados? O Lula é acusado de um não crime. Por que que eu afirmo? Não é ausência de provas que é o processo do Lula. Se falarem em processo que é ausência de provas, é um absurdo que se comete contra ele. O processo do Lula é o seguinte. É um apartamento triplex que é, numa praia chamada Guarujá, um apartamento que ele teria recebido em troca de algum benefício que ele deu à empresa. Ora, o apartamento não é dele, não está no nome dele. O apartamento não está em nome dele. Ele nunca morou lá no apartamento. E o apartamento, você podia falar, não, mas pode ter o que nós chamamos no Brasil de laranja. Ou seja, uma pessoa que bota o seu nome, mas o apartamento é do outro. Então, há essa possibilidade no caso do Lula? Não há. Por que que não há? Porque ao longo do processo, se descobriu uma coisa muito interessante. Este apartamento tinha sido dado pela OAS, a empresa acusada, de ter sido, descobriu-se que ele está, está em, dado como garantia de uma operação que ela contratou com a Caixa Econômica. Ela não pagou a operação. Isso é o segundo momento. Uma juíza foi lá, pegou o apartamento e leirou o outro. E aí, saiu no jornal, deve ter umas duas semanas ou três, o seguinte. Ninguém dá lance pelo apartamento. Então, como é que pode ser do Lula um apartamento que é dado em garantia para uma operação financeira de um banco e que uma juíza manda leirou o ar? Bom, mas aí, podia ser que tinha alguma coisa que a gente não estava vendo, não é isso? Porque onde há fumaça, há fogo. Alguma coisa ele fez no governo. Aí, você chega a uma pergunta da defesa para o juiz. Qual foi o ato? Chama-se ato de ofício. A gente pode chamar ato do príncipe, no sentido tradicional do direito comercial. Cometeu. O juiz responde. Um ato indeterminável. Ato indeterminável. Um apartamento que dá dado em garantia para uma operação bancária. Aí, você condena ele a nove anos. E depois aumenta a pena para dois em um mês. Alguém poderia dizer que para mim é porque eu não gosto tão dele. Eu diria, não é uma questão muito pessoal deste tipo, porque ele é muito simpático. Mas, completo indigo para vocês. É por causa daquilo que eu disse, o Gal que foi derrotado, politicamente. Qualquer processo tem de se reproduzir.